Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é uma pessoa está triste sentindo saudades de você. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa sente por você ainda, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo de São Paulo participando muito no canal, pessoal de Curitiba, pessoal também de Florianópolis participando muito, Santa Catarina, Minas Gerais. Alô pessoal de Minas, aquele abraço. E muita gente do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, né? Aqui é normal, nossos atendimentos. Mas eu quero agradecer a todos vocês de verdade. Portugal, Angola, pessoal da China, Holanda, Japão. Muita gente, gente. E muito obrigado a vocês, tá? Por esse grande sucesso aí. Bom, a energia da mesa hoje é a energia do seu José Pilintra. Então, o que você quiser, de verdade, se você tiver fé, peça ao seu José Pilintra nesse dia de hoje. Coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Você vai ver o que o seu José vai fazer na sua vida. O seu José traz pra você sabedoria, inteligência pra você que quer tomar uma decisão nesse momento, e traz também a boa sorte. Que o seu José te abençoe hoje, aqui e sempre, tá bom? Em qualquer lugar que você esteja, que o seu José Pilintra possa te dar proteção. Eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776. Resposta é dada por gravação de vídeo ou gravação de áudio, tá? De segunda a sexta, de nove às dezessete horas. No mesmo dia. Bom, opção número um é o cristal amarelo. Opção número dois é o cristal roxo. Opção número três é o cristal da cor verde. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Para você que escolheu o cristal amarelo, vamos dar início à nossa tiragem hoje. Uma pessoa está triste e sentindo a sua falta, sentindo saudade de você e virá até você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Mentaliza essa pessoa e vamos ver. Bom, para você que escolheu o cristal da cor amarela, como eu já falei, coloca três vezes. O número sete é a palavra ativar, ativa a energia do seu Zé na sua vida. Bom, a pessoa que está sentindo a sua falta, a saudade de você e virá até você, o primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento, já foi casada ou casado, já morou juntos, já namorou sério. Para quem teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa que vem atrás de você é um ser humano que hoje vai criar uma possibilidade de conversar com você. Essa pessoa gostaria de conversar com você para demonstrar para você que quer uma segunda chance. Mas o desejo desse ser humano é ter uma conversa com você de frente a frente, com honestidade. Por que com honestidade? Porque essa pessoa que, quando falava com você, era uma pessoa que te omitia algumas coisas, não era tão sincero na época, tá? E hoje eu vejo esse ser humano fazendo as coisas diferentes, demonstrando realmente estar diferente, demonstrando que agora essa pessoa valoriza mais, tá? as possibilidades e a honestidade. Então essa pessoa vai demonstrar para você, nos próximos dias, que realmente vem praticando uma mudança na vida dele e na vida dela. Essa pessoa aqui, se você der a segunda chance, vai fazer as coisas diferentes sim, tá gente? Porque acredita que muitas das coisas que você falava para ele ou para ela estavam certas e essa pessoa não te dava ouvido. Essa pessoa vem no intuito de recuperar a amizade, para que dessa amizade, vocês possam dar um passo maior. Fato é que esse ser humano hoje vê tudo aquilo que você falava de uma forma melhor, tá? Não daquela forma de recusa, de negação que ele ou ela demonstrava naquele momento quando você falava. A dama de pausa é muito clara, fala para a gente que esse ser humano vai te mandar mensagem sim. Essa pessoa está triste, não está bem, sente saudade de você, está vivendo momentos difíceis, tá? Por isso vai se comunicar com você, para poder trazer para você uma realização pessoal. Qual seria essa realização pessoal? Essa pessoa te dando razão por alguma coisa que você falava, tá? Essa pessoa vem, vai te fazer um convite. Nesse convite, esse ser humano tem a pretensão de agarrar a oportunidade que você der. Seja lá qual for a oportunidade que você vai dar, e se você for dar, essa pessoa vai agarrar. Por quê? Porque essa pessoa vem sonhando com uma concretização de harmonia entre vocês, tá? E o desejo dessa pessoa é ter alegria com você, é ter felicidade, é recuperar o que perdeu. O Dois de Copas fala que essa pessoa aqui quer um compromisso com você, tá? Quer uma amizade para dessa amizade mudar o seu ponto de vista em relação a ele e a ela, e aí você vai perceber que essa pessoa realmente está vivendo um momento melhor do que você conhecia. Vocês finalizaram, se afastaram, vocês estão longe um do outro realmente. Essa pessoa está triste com isso, sofre com isso. Lamenta por não estar do seu lado. O 3 de Paus é muito claro. Fala pra gente que esse ser humano aqui deseja renovar as coisas entre você. E vai haver comunicação. Gente, saiu somente 4 cartas falando de comunicação, tá? Vai ter comunicação entre vocês, é fato isso. Se a pessoa planeja isso, não demora, tá? A sua falta é muito grande, a saudade está doendo bastante, a tristeza está aumentando e essa pessoa vai agir, não vai ficar parada ou parada, tá? Vai vir notícias desse ser humano em relação a você. Essa pessoa não quer mais brigar com você, essa pessoa quer te tratar melhor e quer te dar algum tipo de razão em alguma situação, tá? Fato é, essa pessoa vai demonstrar por você um interesse maior do que tinha. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, essa pessoa virou as costas, se afastou do nada, desistiu ou não investiu em você, essa pessoa vai mudar isso, tá? Essa pessoa hoje está saindo de uma tristeza, sente a sua falta, lembra de você, lembra do que vocês conversavam, tá? E vai atrás de você também. Essa pessoa vai atrás de você. Essa pessoa vai demonstrar desejo, vai demonstrar que quer criar possibilidade pra investir em você, vai te pedir uma segunda chance, tá? Pra vocês se conhecerem novamente. Ou, pra você que nunca teve, nunca deu uma segunda chance, nunca deu nem uma primeira chance, esse ser humano vai querer uma chance com você. Fato é que essa pessoa vai investir em você. De início, é uma amizade, pode ser uma amizade descolorida, depois vira relacionamento, tá? Essa pessoa terminou com alguém ou esperou você terminar com alguém para poder investir em você. Acreditando que investir em você agora vai ter sucesso, tá? Essa pessoa acredita que é o melhor momento, tá? Pra investir em você agora, pra sentar e conversar para poder atingir o objetivo que ele ou ela deseja. Essa pessoa vai se comunicar com você, tem muito desejo aqui, planeja algum tipo de situação para ter êxito com você. Essa pessoa aqui acredita que é o melhor momento pra vir atrás de você e demonstrar o que quer e o que sente. E acredita muito na possibilidade, tá? De dar certo o que ele ou ela quer com você nesse momento. Vai agir, vai se mexer, entendeu? É uma pessoa boa, é uma pessoa centrada, tá? Essa pessoa pensa muito antes de agir e tem como total objetivo você na vida dele ou na vida dela. E vai te surpreender positivamente. Se você nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai investir em você a ponto de vocês assumirem o relacionamento. Se você já ficou e a pessoa do nada assumiu, essa pessoa agora está decidida, a decidida investir em você demonstrando o que quer e o que deseja. E vem de uma forma boa, vem de uma forma honesta e vai demonstrar isso pra você, tá, gente? Aqui o fato é que essa pessoa é como se esse ser humano tivesse acordado pra vida, tá? E você vai anotar isso nos próximos dias, tá bom? Foi pra você do cristal amarelo. Ah, não, deixa eu fechar aqui de novo. Agora vamos ler pra quem já foi casado ou casada ou mora junto, tá? Pra você que está com essa pessoa, você é casado ou é casada, mora junto, é noiva ou noivo dessa pessoa, tá? Pra quem está no relacionamento sério. Essa pessoa... É que minha voz está falhando, tá, gente? Não liga, não. Essa pessoa aqui vai criar a possibilidade, tá, pra equilibrar a relação de vocês. É uma pessoa que vai fazer as coisas diferente pra vocês se acertarem. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês é um relacionamento bom, só que precisa de algumas mudanças pra ficar ainda melhor, tá? Por que que essa pessoa fala isso? Porque tem muita gente se metendo no relacionamento de vocês. Isso deixa esse ser humano triste, tá? Essa pessoa sente a falta do relacionamento de vocês como era antes, tá? Essa pessoa vai até você falando o que quer e o que deseja pra acertar o relacionamento de vocês. Haverá uma conversa onde essa pessoa vai te perguntar como vocês podem fazer pra melhorar o relacionamento e pra vocês não terminarem esse relacionamento. aí eu vejo um sucesso acontecendo. Eu vejo uma comunicação sadia que vai trazer pra vocês uma grande sabedoria aproveitando a oportunidade pro relacionamento de vocês crescerem ainda mais. Eu vejo essa pessoa conversando com você e vocês juntos planejando algum tipo de situação que vai trazer um equilíbrio. Essa pessoa evitando brigar com você, vocês evitando aqueles conflitos, vocês entrando numa harmonia verdadeira, tá? Você é essa pessoa que você tem na sua vida. Aqui fala que o relacionamento de vocês é um relacionamento que desperta muita inveja. Então você tem que tomar cuidado, tá? Você é meu amigo ou minha amiga que tá com essa pessoinha aí? Muita gente inveja o relacionamento de vocês e essa energia acaba atrapalhando, tá? Então o que é que você tem que fazer aqui? Parar de dar ouvido aos outros, parar de botar, pra contar a sua vida pros outros, porque as pessoas, você tem que tomar cuidado no que você fala, porque senão as pessoas usam aquilo que você falou contra você logo, logo, tá bom? É o que a espiritualidade manda te dizer. Lembrando a vocês, há uma tiragem intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você, tá? Então adapte a sua situação. Vou tirar um conselho pra vocês do Cristal Amarelo. Qual o conselho que a espiritualidade manda te dar hoje aqui? Quem tá gostando do canal, fala pra mim aí, compartilha esse vídeo, se inscreva. Muita gente assiste, mas infelizmente não ajuda, não compartilha. Qual é o conselho da espiritualidade pra você? Vale a pena mais uma chance. Olha só. A espiritualidade fala que vale a pena você dar uma chance pro seu relacionamento, tá? A tendência é que seu relacionamento entre numa energia de equilíbrio, como eu estou falando pra vocês aqui agora, tá? Vamos revelar agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as letras não combinarem, não quer dizer que não é pra você a tiragem. É apenas um meio de qualificar mais ainda a tiragem pra você, tá bom? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra R. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra H. Do nome, sobrenome ou apelido. Quarta letra, a letra N. Quinta letra, a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Sexta letra, a letra P, pessoal. Essas são as letras da pessoa que está na sua vida, tá? Se não for uma dessas letras, não tem problema. Lembrando, a letra do nome, sobrenome ou do apelido. Eu sou o Cigano Igor, vídeo todos os dias no canal. Sempre, sempre, nos melhores horários, vídeos diários, tá bom? Então você compartilha, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Pessoal, deixa eu beber um cafezinho aqui pra esquentar a garganta. Se você está vendo esse vídeo, está te ajudando, imagina se você compartilhar. Como você vai ajudar outras pessoas? Para, pensa nisso e faça a sua parte. Pra você do cristal roxo, coloque três vezes o número três, a palavra ativar, ative a energia do seu José Pelintra na sua vida. Peço o que você quiser com fé, com respeito, que seu José vai te ouvir. Sem dúvida, tá, gente? Se você botar dúvida, é claro que não vai se realizar nada. Seja positivo ou positiva, você não tem nada a perder, tá bom? Bom, participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Temos também a promoção das nossas consultas completas, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site, ciganoeagle.com.br, tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, uma pessoa está triste, sente saudade de você, sente a sua falta e virá até você, tá? Essa pessoa te ama, gosta de você ainda. Vou ler primeiro pra você que foi casada ou casado, já namorou sério, já foi noiva ou noiva. Iniciamos com o oito de espadas. O oito de espadas fala que essa pessoa que está triste é um ser humano que hoje, distanciado de você ou distanciada, passou por vários momentos de reflexão. Vários momentos essa pessoa pensou em vocês, pensou na situação de vocês e fazendo isso, essa pessoa entendeu, tá? Que tomou a decisão errada. e isso traz sofrimento pra essa pessoa. É uma pessoa que, na mente dessa pessoa, essa pessoa agiu errado, essa pessoa foi manipulada ou manipulada a cometer o erro que cometeu com você. Qual erro? De se afastar, de jogar tudo pro alto e hoje se arrepende. O quatro de paus fala pra gente que essa pessoa hoje se pudesse, tá? Se pudesse porque não depende só dele ou dela, depende de você querer também. Gostaria de ter uma estabilidade com você. Gostaria de voltar a ter os momentos felizes com você. Essa pessoa hoje pensa em você com uma forma totalmente diferente. Essa pessoa gostaria de estar com você, demonstrar amor, recuperar o que vocês viveram, inclusive a amizade, tá, gente? Essa pessoa sente falta até da sua amizade. Por quê? você é um ser humano único, você é um ser humano diferente. E essa pessoa sabe disso. E toda vez que essa pessoa vai dormir, antes de dormir, a maioria das vezes, essa pessoa pensa em você. Por isso que você também acaba entrando nessa sintonia dessa pessoa. Você notou que tem dia que você lembra dessa pessoa do nada e vem com uma sensação muito forte? é porque essa pessoa também está ligada ou ligado a você, tá? Falo pra você, essa pessoa hoje entende que pode ir até você buscar uma harmonia para que vocês possam superar algo que aconteceu no seu relacionamento, além da separação. O que que isso pode ser? Um esclarecimento de uma situação? Pode ser que essa pessoa vai te pedir perdão, desculpa, cada caso é um caso, mas realmente há aqui uma energia de correção, é uma energia onde essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade de reconstruir momentos que vocês tiveram. Essa pessoa entende que você é um ser humano único e que você faz falta na vida dele ou na vida dela. O cinco de espadas é uma outra carta que fala que essa pessoa tem muito medo de não poder estar com você novamente, de não poder contar com você nunca mais, de vocês realmente nunca mais se falarem. Essa pessoa vai buscar um equilíbrio dessa situação porque gostaria que essa situação estivesse em outro patamar, estivesse melhor. Essa pessoa aqui, seis de espadas, fala aqui, fala pra você, pensa em você e quer te dizer o seguinte, se você me der uma oportunidade eu vou reparar essa situação, eu vou melhorar, eu vou corrigir aonde foi o erro, eu vou tentar dar o meu melhor. Se essa pessoa te pudesse falar alguma coisa hoje, falaria isso, tá gente? Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda, tá? Essa pessoa tem um pouco de dúvida se você iria aceitar uma reconciliação ou não, mas o amor que essa pessoa sente é muito grande e por amor essa pessoa vem atrás de você. Ah Igor, mas ele está casado ou casado com alguém. Sim, mas ele vem atrás de você tentando se acertar com você pra depois tomar uma decisão, tá? Então, isso essa pessoa vai fazer. Não é porque a pessoa é casada ou casada ou namora uma pessoa e está bem com ela, muita gente não gosta de ficar sozinho, tá? Ou seja, sozinho ou sozinha. Então, o que que acontece? independente se essa pessoa está com alguém ou não, essa pessoa vai vir atrás de você, tá? Se você vai aceitar ou não, é uma outra situação, mas essa pessoa vem pra demonstrar pra você o que quer e o que sente, dependendo do que você falar pra ele ou ela, do que vocês se acertarem, pra vocês podem sim acontecer um relacionamento. E essa pessoa vem evitando briga, evitando discussões, vem realmente de uma forma mais verdadeira, mais social. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada com esse ser humano, essa pessoa aqui, hoje, posso falar pra você, é um ser humano que estava triste, estava mal, porque vocês pararam de se falar, ou você se afastou dele, ou ele se afastou de você, ou ela, não importa. Aqui a pessoa entendeu que você ou ele pode ter sido manipulado ou manipulado, pessoas se meteram no que estava acontecendo entre vocês, isso levou ao afastamento. Agora essa pessoa acredita que é o melhor momento pra poder investir em você. Então esse ser humano vai vir até você, vai querer demonstrar que vocês podem viver momentos felizes, vai querer demonstrar que vem desejando ter uma amizade com você, para que dessa amizade possa virar algum tipo de relacionamento. É um ser humano que acredita que você pode ser o futuro amor dessa pessoa, tá? Então esse ser humano nos próximos dias vai demonstrar carinho, vai demonstrar atenção, vai demonstrar pra vocês que ele ou ela pode ser o homem que pode completar você de alguma forma. Essa pessoa tem o desejo de trazer felicidade pra você. Essa pessoa acredita que vocês podem viver um momento maravilhoso. Mesmo mesmo quando essa pessoa se afastou de você pela mente ou você se afastou dessa pessoa pela mente, essa pessoa ficou pensando em você. Vai buscar o equilíbrio dessa situação? Essa pessoa gostaria de investir em você se assim você permitisse? Ou você pode ser casada ou essa pessoa era casada ou casada ou adapta sua situação tem namorado ou não? Por isso que essa pessoa estava esperando ou está esperando pra tomar uma decisão. Mas caso você se separe se você tiver alguém essa pessoa vai investir em você. E se você não é casada ou não é casada essa pessoa aqui quer casar com você quer ter um relacionamento com você. Pra você que está casado ou casada mora junto namora sério tem essa pessoa na tua vida essa pessoa está triste sentindo falta dos momentos que vocês tinham vem atrás de você a gente mora junto independente disso essa pessoa está triste tá quer mudar a situação de vocês ou vocês brigaram recentemente mas essa pessoa vai corrigir isso aí não vale a pena ficar com esses obstáculos até porque foi uma manipulação de alguém alguém está colocando pilha pra vocês brigarem tem terceiras quartas pessoas se meterem nos relacionamentos de vocês essa pessoa vai corrigir isso vai conversar com você pra evitar briga evitar confusões vai demonstrar sentimentos vem aí um equilíbrio maior pra vocês vem momentos amorosos vem uma energia de de relacionamento amoroso mais forte pra vocês aonde vocês vão entrar numa sintonia e parar com a palhaçada de brigar à toa e também parar de deixar pessoas se meterem no relacionamento de vocês inclusive familiares a espiritualidade através do seu Zé fala que a relação a sua relação seu relacionamento com essa pessoa é você que tem que tomar as decisões não é ninguém que pode tomar decisões por você salve seu José Pilintra vamos ver qual é o conselho mas antes disso compartilha esse vídeo já deu seu like não custa nada e é de graça qual o conselho do seu José Pilintra pra você meus amigos minhas amigas do cristal roxo vamos ver aqui Saravá seu Zé conselho do seu Zé tenha cuidado não confie em tudo que é bom demais é o que eu estou falando não deixe terceiras pessoas se meterem não acredita em pessoas que tentam sugar você pessoas que falam quer ver uma situação quem fala de uma pessoa fala de todo mundo toma cuidado se você fala sempre é pra você ter desconfiança fica sempre com o pé atrás você tem que conviver com as pessoas mas sempre desconfie um pouquinho que vai ser a sua base de segurança isso é pra todo mundo tá bom salve seu José Pilintra vou revelar as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar com você a letra não tem importância não quer dizer que a tiragem não seja pra você primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa temos um J segunda letra um B terceira letra letra K quarta letra temos um M quinta letra letra V do nome e sobrenome do apelido sexta letra letra F eu sou o cigano Igor pessoal para uma consulta com a sua energia está em promoção chama no atizado tá resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda sábado coloque três vezes o número três a palavra ativar ativa a energia do seu Giuseppe ele entra na sua vida ok deixa eu beber meu cafezinho pessoal presta atenção participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp whatsapp é o 21 98 655 6776 resposta dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda a sábado tá resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok eu sou o cigano Igor bom para você que escolheu aqui o cristal da cor verde uma pessoa está triste sentindo saudade de você e virá atrás de você tá vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok quem está gostando do canal coloque nos comentários aí bom começamos aqui com cinco de copas eu vou ler primeiro para você que está casada não desculpa vou ler primeiro para você que foi casada ou casado já morou junto já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi noivo noiva bom essa pessoa que está triste sentindo a sua falta sentindo saudade que vai vir atrás de você começamos com cinco de copas é o ser humano que você ainda ama essa pessoa também preste atenção no que vai ser falado tá essa pessoa te traiu ou você traiu essa pessoa para muitos essa pessoa que te traiu traiu gente não é só trair com uma pessoa trair a amizade trair o elo que vocês tinham é traição traição não é um homem uma mulher não é transar com outra pessoa traição não é só isso tá entenda traição é quando você confia numa situação no que a pessoa te fala e a pessoa faz outra coisa bom essa pessoa te traiu naquele momento não agiu como vocês tinham combinado ou não foi honesta ou honesta em relação a você houve essa separação essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeita decepcionada com ele ou ela mesma se arrepende amargamente tem um sentimento de culpa e vai te pedir perdão é o que o seu José Pirinta mandou te dizer justiça vai ser feita na sua vida o senhor José Pirinta só mandou te falar isso só pra começar a tiragem se você acredita coloque três vezes o número sete aqui nos comentários com a palavra ativar essa pessoa vem atrás de você te exaltando trazendo estabilidade pedindo perdão querendo o equilíbrio dessa situação bons momentos vão ser vividos entre vocês se você quiser seu Zé está trazendo essa pessoa na sua mão pra te provar que a espiritualidade existe e o senhor José Pirinta fala haverá uma harmonia entre vocês você tem sentimento por essa pessoa essa pessoa tem sentimento por você se você quiser seu Zé vai trazer essa pessoa até você pra vocês conversarem vai ser uma conversa com bastante verdade que vai trazer soluções pros problemas que vocês tiveram tá e com isso você tendo a vitória o triunfo que a espiritualidade te prometeu quando você passou por aquele turbilão lá atrás quando você estava aflito ou aflita lá atrás pedindo auxílio à espiritualidade seu Zé fala que agora vai acontecer a vitória que foi prometida ou prometida pra você nove de paus fala o que essa pessoa tem sentimentos por você vai criar a possibilidade de tirar uma mágoa que cometeu com você que levou a finalização vai te oferecer amor vai buscar notícias suas vai haver um reviravolta e vocês vão ficar juntos se você quiser vai vir um convite pra vocês saírem essa pessoa volta demonstrando mais amor sentimento mais atração Deus tá trazendo essa pessoa pra você se você quiser salve o seu José filintro né gente ainda tem gente que duvida olha só preste atenção tô todo arrepiado hein bom pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério essa pessoa tá triste por não ter dado continuidade por não ter investido em você ou por você ter se afastado ou por ele ou ela ter se afastado essa pessoa agora se arrepende vai demonstrar que quer te conhecer melhor que quer se envolver com você vocês vão ter uma conversa gostosa uma conversa que vai trazer felicidade tanto pra você como pra essa pessoa você vai perceber a honestidade dessa pessoa em relação a você depois dessa conversa vai ser uma conversa que vai trazer movimentações favoráveis e possibilidade pra vocês conseguirem seguir o caminho de vocês juntinhos tá essa pessoa essa pessoa aqui quando você se afastou ficou triste ou quando você desistiu de investir nessa pessoa essa pessoa ficou triste só que agora dá tempo ainda de vocês seguirem o camininho de vocês vem o convite pra vocês saírem vem demonstração de carinho demonstração de amor vem toda uma amizade que vai virar um grande amor aqui fala de envolvimento real envolvimento honesto por isso que tá começando devagar porque nada acelerado presta tá bom aqui vem aí demonstração de amor carinho respeito de desejos tá vai ficar quente essa relação aí pra você que está casado ou casada mora junto é noivo é noiva dessa pessoa preste atenção essa pessoa está triste sabe que errou com você sabe que vocês estão brigando muito sabe que o relacionamento não tá como vocês merecem essa pessoa vem atrás de você buscando ter uma conversa se arrepende de alguma coisa que te falou ou que te fez vejo uma energia de equilíbrio uma energia de harmonia entre vocês eu vejo momentos de felicidade eu vejo a família de vocês ajudando a vocês ficarem juntos aconselhando vocês eu vejo essa pessoa aqui demonstrando mais os sentimentos porque parece que essa pessoa não revela muito uma conversa séria decisiva que vai trazer melhoras pro relacionamento de vocês eu vejo essa pessoa te dando mais valor e olhando mais pro passado olhando a história de vocês e com isso valorizando a história de vocês pra poder não levar separação afastamento com isso eliminando as tristezas eliminando as dúvidas que ambos tem dúvidas entendeu tem momentos que vocês querem separar tem momentos que vocês não querem então aqui essa criancice vai ficar pra trás vem um relacionamento mais sólido com bases estruturadas ou seja essa pessoa com mais clareza mental com mais segurança emocional e te trazendo mais felicidade então o relacionamento de vocês sendo acolhido pela espiritualidade sendo protegido porque tem muita gente querendo que vocês se separem é o que o senhor José Pilintra manda te dizer hoje nessa tiragem linda qual é o conselho da espiritualidade pra você meu amigo ou minha amiga vamos ver compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like é de graça você ajuda o canal a espiritualidade José manda te dizer o seguinte não aceite um relacionamento que te faça sofrer o que isso quer dizer se a pessoa quer voltar pra você que volte com honestidade como foi falado aqui que seja honesto seja honesta que volte pra ficar volte pra te tratar bem pra te valorizar pra demonstrar amor tá para que você faça o mesmo com essa pessoa relacionamento a gente se valoriza a pessoa não aceite um relacionamento que a pessoa faça você ficar oprimida ou oprimido que tente mandar em você ninguém manda em ninguém ninguém é dono de ninguém as pessoas se completam se respeitam tá bom preste atenção se o Zé manda te dizer o seguinte toda a situação toda a situação se esse homem quer voltar pra sua vida ou quer ficar na sua vida ou quer entrar na sua vida sempre sempre seja você mesmo melhora o que tem que ser melhorado da mesma forma que a pessoa tem que melhorar não aceite nenhum ser humano te mandando não aceite nenhuma pessoa querendo te dominar quem ama não domina quem ama compreende tá bom vamos revelar as seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa mesmo que as letras não combinem não quer dizer que não seja pra você tirar primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa letra D segunda letra temos a letra L terceira letra a letra U do nome e sobrenome do apelido quarta letra a letra W quinta letra a letra T e a sexta e última letra de hoje a letra C pessoal do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa eu sou o Cigano Igor promoções de consulta promoções de trabalho esse mês aproveite quem quer trabalho coletivo no canal coloque nos comentários se esse vídeo chegar a duas mil visualizações eu vou colocar trabalhos coletivos no canal então compartilhe esse vídeo deixe o seu like e ative o sininho e um beijo no coração de cada um que está vendo esse vídeo gratidão 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 e aí